Respeto todo o teu rap bro Aqui só para gente pura Se aparece eu mudo porta Não tens andramento de buga Nem com pés da football Que eu não suporto man Gente estúpida No move fuck down Mentalidade é única Da música move tocas Kicking the door Waving the 4-4 Este beat tem o feel Daqueles como eu adoro Sempre gore Com o catalão nos pads A gente explode e implore Mas com o rap chore Quando eu disser BF more Agora dormo Isto não é só para mim Tenho rap nos meus fones Até ter tags nos ouvidos Estou sempre forte no beat Não sei se é sorte ou destino Não sou de vidro Mas vê-se logo que domino Cada vez que rimo Sinto-me num dream E o better call me cougar Não me afirmo como assassino Mas mato hip-hop na tuga Não espero que a morte se assuma Meto o big e a dar props da tumba Acabo os gritos e não me importo com a cluna Mais um verso não te peço tempo só te peço nem-o Que hoje seres bom rap O resto é-me indiferente Eu sou um dread honesto E sei que vou ser para sempre I guess I'll be the best Quando o rap não for trend Não entendes? Não vou nessa Não inventes Se és da gente não me interessa Se não aprendes Então mete-te na cabeça Que isto é rap cru Weeping get through Sem ter back crew Bati o hack burro This goes out to you And you, and you E todo aquele que verga São barras para quem pensa Não pensa vertente de merda Isto é para quem tem-me perto Ouvi cenas deste género Faço Para quem o sente Não é passatempo rapper Vender o meu rap? Never Sempre mantivo a postura De quem faça um rap Never E vivo bem com amargura Ergo o peso da caneta Enquanto esta mente dura Até ao dia em que eu me esqueça O que fizemos pela cultura Yau, 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 yau Por todas pretas desse ouro Yau, 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 yau Respeito ao teu rap, bro Yau, 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 yau Por todas pretas desse ouro Yau, 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 yau Respeito ao teu rap, bro Kick in the door Waving the fall, fall, fall On your own, what's up, what's up Is on fall On your own, what's up, what's up Kick in the door Dorm On your own, what's up, what's up Is on fall Este beat tem o feel Daqueles como eu adoro Por cantalão nos pés A gente explode Quando eu disser Kick in the door Quando eu disser Kick in the door Quando eu disser Kick in the door Head e down Do head and down Deep Pig in the door Set up No No Não No 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 Tchau.